Hoje eu trago uma nova atualização para você sobre o laudo do Imesc. Se você está inscrito aqui no canal, você recebeu os vídeos anteriores onde eu te informei sobre algumas alterações e coisas positivas que estão acontecendo referente ao laudo, desde apoio de alguns políticos, projetos de lei, enfim. Nesse vídeo a gente vai ver uma novidade nessa história do laudo, então bora conferir as informações logo depois de rodar a vinheta. Antes de qualquer coisa, eu preciso te passar uma informação. Aqui no canal a gente tem um parceiro, então essa é uma indicação minha, do Madureira, para você que precisa de ajuda em qualquer coisa que seja relacionada à pessoa com deficiência. Então, de repente você quer ver isenção de imposto para compra de carro, isenção de IPVA, seu carro passou lá do teto dos 100 mil reais, você quer procurar meios jurídicos para conseguir a isenção, enfim. Qualquer coisa, chama no WhatsApp o consultor PCD, o número está passando aí na tela e também está na descrição do vídeo para você copiar no final. Só chamar que um dos consultores vai te atender com o maior prazer. Só para contextualizar, existem milhares de pessoas com deficiência que para conseguir a isenção de IPVA precisam ir até uma clínica e passar por uma perícia para conseguir esse laudo de MESC. Mas antes não era assim não, tá? Isso foi uma alteração do governo anterior no estado de São Paulo. Antes, você conseguir a isenção fosse com o laudo de DETRAN ou então do SUS. E o DETRAN ou SUS, eles existem praticamente em todas as cidades, né? Não são locais que você tem um acesso difícil. Agora, quando a gente fala do laudo de MESC, dentre todos os pontos negativos que a gente teve com essa mudança, talvez o pior é que, pelo menos hoje, para todo o estado de São Paulo, existem somente ali umas 5, 7 clínicas disponíveis. Então, pensa comigo. A gente está falando de um público grande que tem deficiência, portanto, tem uma certa dificuldade de locomoção. E essas pessoas dentro de um estado inteiro têm pouquíssimas clínicas disponíveis. Então, muitas PCDs para fazer o exame precisam se locomover até mil quilômetros ali entre ida e volta para conseguir fazer a perícia. É uma situação bem absurda. Por isso que é tão importante para a gente nesse momento que esse laudo deixe de existir, né? E se for para ele existir, que seja dentro de um sistema que realmente funcione com os requisitos mínimos ali para atender a pessoa com deficiência. Beleza, madureira, já entendi, já relembrei, mas qual que é a atualização agora sobre o MESC? Seguinte, pessoal. Deputado estadual Jorge Wilson, aquele lá que tem um programa na televisão onde ele cobra direito de defesa dos consumidores, né? Ele também é conhecido ali como o xerife do consumidor. Ele acabou de ser indicado na Assembleia Legislativa para ser o líder do governador Tarcísio de Freitas dentro da Assembleia. Então, qualquer assunto que tenha que ser tratado com o governador na Assembleia Legislativa agora vai passar pelas mãos do deputado Jorge Wilson. O que isso quer dizer? Bom, já que o deputado é conhecido como o xerife do consumidor, afinal, ele luta pelo direito dos consumidores e agora também é o líder do governador dentro da Assembleia, nada mais justo do que a gente procurar o xerife do consumidor para pedir o fim do lado do MESC através de um decreto. Certo, Madureira, mas como que eu posso entrar em contato com o xerife? Bom, ele tem várias redes sociais, mas eu vou destacar algumas aqui para você, tá? Primeiro é o Instagram, que é o xerife do consumidor. Só coloca lá, xerife do consumidor, não tem erro, tá? Já vai aparecer o perfil para você. Basta ali você clicar em mensagem e enviar uma mensagem para ele que o recado já vai chegar. Ah, Madureira, mas eu não uso o Instagram. Bom, com certeza você usa o WhatsApp, né? Manda uma mensagem no WhatsApp da Patrulha do Consumidor. O número está passando aí na tela, mas é o DDD 115062-6418. Se cada um estiver vendo esse vídeo, enviar uma única mensagem para ele, seja pelo WhatsApp ou pelo Instagram, tenho certeza de que isso vai ganhar um peso lá para o xerife e ele vai refrescar a memória do governador sobre os perrengues que as pessoas com deficiência estão passando aqui no estado de São Paulo por conta do governo anterior. Então o que você precisa é pedir o fim do laudo do MESC através de um decreto do governador Tarcísio. Tarcísio tem esse poder aí de dar uma trava, né? No laudo do MESC através desse decreto. Bom, pessoal, espero de coração que você tenha entendido a mensagem e a importância que é você se juntar com a gente e cobrar esse pessoal. As coisas, elas estão andando e, claro, depende também da nossa união, né? Qualquer sugestão ou ideia que você tenha sobre o assunto, pode colocar aí nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo todos. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like e caso não seja um inscrito, considera se inscrever para receber todos os vídeos diários que a gente posta sobre o universo PCD. Bom, por hoje eu fico por aqui. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Nós nos vemos novamente amanhã. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho